O Palmeiras é uma grande equipe do futebol brasileiro, é briga de cachorro grande, e dois campeões brasileiros vão se enfrentar no estádio de Pituaçu, e quem vai ganhar é o Bahia 2x0, porque o Bahia tem a maior equipe do futebol brasileiro, torcida do Bahia, lotar o estádio de Pituaçu e incentivar o Bahia, nada de incentivar até o final, 32 mil pessoas incentivando o Bahia, que o Bahia perdeu e vai conseguir o resultado positivo, que é a vitória, e 2x0, e o ano que vem o Bahia vai montar uma equipe para ser campeão baiano, no Copa do Brasil, Série A, Libertadores e Mundial, porque o Bahia tem a maior e melhor equipe do futebol brasileiro, um abraço a toda a torcida do Bahia, que Deus abençoe a toda a torcida do Bahia, e toda a torcida da Bahia, Jesus quer ver toda a torcida do Bahia sorrindo, e toda a torcida da Bahia sorrindo, Deus abençoe, muito obrigado, e Bahia 2x0, e Bahia 2x0, um abraço a meu amigo gerente da loja Viva Bahia, como é o nome dele? Fidney, Fidney, um abraço ao gerente da Viva Bahia, Fidney, Um abraço a Bahia da Bahia, Valdir, Cristiano, um abraço a todo o povo de São Caetano, Curuzu, Liberdade, São Caetano, e um abraço a todo o povo da Bahia, um abraço a Bahia Bahia, Valdir, Bahia Bahia, Fidney, gerente da loja Viva Bahia, a loja do Bahia, aqui na Manoel Dias, e um abraço a meu amigo Nagata, e um abraço a todo o povo da Bahia, do Brasil, do mundo, Bahia 2x0, obrigado, Jesus te ama, e um abraço a Andrade, e um abraço a Alain, e um abraço a todo o torcedor do Bahia, obrigado, Jesus te ama, torcedor do Bahia, lotar o estádio de Petula Sul, para assistir o Bahia ganhar de 2x0 do Palmeira, obrigado e uma boa tarde.